Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Para marcar esta data, a Secretaria de Saúde de Santa Rita do Araguaia está realizando uma campanha nas ruas da cidade. Os agentes de saúde foram designados para distribuir preservativos em vários pontos. De acordo com a coordenadora da campanha, Seluí Weber, este trabalho só se encerra nesta noite. Nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde estamos desenvolvendo um projeto referente ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, com orientações à nossa população, distribuindo preservativos, orientações a todos, em alguns pontos do município. Assim, para tentar, então, fazer com que as pessoas se conscientizem da necessidade de se prevenirem contra o vírus HIV, que é o que, então, vai, com o decorrer do tempo, passar a doença AIDS. . . .